Oi galera, é Everton Silva aqui, boa noite. Passando pra gravar um vídeo de agradecimento, né? Eu adentrei no curso Desafio Mais Clientes do Carlos Cassim e tô aqui pra agradecer porque foi muito boa a didática dele, a forma com que ele explana, com que ele fala, né? E no primeiro dia eu tive algumas dificuldades, aí assistimos uma live com ele, que ele agendou e respondeu todas as dúvidas, ele explicou com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado o que contagia a gente a estar participando, essa placidez dele. E saí de lá decidido a dar certo, saí, não tinha ainda o Instagram da empresa, eu tô começando a vender camarão e eu criei a Camarão do Betinho no Instagram, sigam aí, arroba Camarão do Betinho. E coloquei em prática o que ele falou ontem e saí hoje, consegui subir minha primeira campanha. E a primeira campanha subiu, eu coloquei apenas 20 reais por dia durante 4 dias, porque era o valor que eu detinha num cartão de crédito pré-pago. E quando aprovou, saiu, foi uma questão de uma hora, uma hora e pouco, começaram ligações e falando, e olha que o Facebook não aceitou o botão direto pro WhatsApp porque a conta era nova e eles falaram lá que tinham que movimentar mais pra poder fazer. Mesmo assim, o nosso resultado no primeiro dia, com 20 reais de tráfego, foi quase mil reais de faturamento, 870 e pouco reais de faturamento, com dois produtos, um de ticket de 45, outro de 85, sendo que já tem pedidos pra amanhã. Então, valeu muito a pena, eu quero deixar aqui meu agradecimento e incentivar vocês, venham que dá pra todo mundo aprender e aplicar isso no negócio de vocês. Valeu!